Música Música Gente, olha que delícia! Quem não gosta de uma banheira, né? Sou suspeita, tô onde eu mais gosto de estar Mas se ela tá completa, tá faltando o quê? Você aqui! Porque o brinco não é a minha banheira É a nossa banheira Você já se inscreveu no meu canal? Aí você tem que ir lá, curtir o vídeo Comentar, o sorteio vai ser Via Instagram, aí você fala Luísa, mas é só pros seus homens? Não Pras gatíssimas Pras maravilindas também Pro casal também Se você quiser vir, a gente bate um papo Luísa, tá sobrando, sai fora Vai ficar eu e minha esposa Gente, aqui vai poder tudo, aqui rola tudo Porque quem manda nessa banheira aqui Sabe, né? São vocês E eu tô muito Feliz, eu tenho um convidado De hoje, convidado chiquérrimo Tá? Querido no Brasil Inteiro É um palhaço Mas é um palhaço diferente É um palhaço de adultos É, essa Luísa vai só descabelear O palhaço na banheira Bom Gente, meu convidado Que delícia Tchau, tchau Oi Tudo bem? Nossa, tô vergonhado aqui Ai, e eu tô emocionada Obrigada Eu também tô emocionada Mas tá comigo na banheira É, mas você não tá na banheira Tá, mas tá vergonha Você tá fora da banheira Vergonha de quê? Eu sou envergonhado Mas... Mas daqui a pouco eu entro Porque você nunca... Você nunca... Vamos dizer assim Você é virgem? Um pouco só, na verdade Aí você não ficou com vergonha Pois é Aí vai entrar aqui e você tá com vergonha É verdade Eu tive uma namorada bem bonita Nossa, minha namorada tinha os peitinhos pera O que é feito pera? Pera aqui, assim, mais ou menos Mas mesmo assim tava tudo bem, né? Tava, impressionante E aí, você tá tímido de vir aqui Eu tô envergonhado Mas por quê? Tá quente, tá frio Põe o dedinho Tá quente? Tá frigante Nossa, olha pra mulher Mas tranquilo Os homens tem as bolinhas Queima tudo Ué, a mulher vira canja Nossa Ih, falando das bolinhas Muito bem, é verdade Assim, se o homem fica nervoso Tá com frio, tá com calor As buliquinha enruga Eu acho que é verdade Porque eu, quando tá muito frio Assim, eu boto a mão Parece que eu tenho três bolinhas Ah, é? É, porque o homem fica desse tamanho Fica igual a bolinha também Ai, que tonto Mas encolhe mesmo É verdade, verdade, cara E aí, você vai ver? Às vezes, quando tá muito frio Eu olho pra baixo Parece que eu tenho dois imbigo Uma aqui, outra, mas embaixo Você sabe por que o umbigo chama umbigo? Não Porque é um só Se fosse dois, é dois imbigo Ai, que tonto Sabe por que a gente chama banheira? Por quê? Porque não deram outro nome Ah, não tem agora Ai, que tonto Ah, não tem Viu? Como que é seu cabelo? Meu cabelo é na cabeça Jura? Aqui, ó Se você não fala, eu não sabe Ai, compridinho Verdade Outra coisa dentro da cabeça, cara Nem pente fino tira Ah, mas pensei que você falou pente fino Pente fino, pensei no piolho O que você tem na cabeça? Não, piolho mesmo É engraçado, tá aí, né? As crianças de hoje em dia Tem iPad, iPhone, aí tudo Nós só tinha piolho A única coisa que nós tínhamos era piolho Não tinha mais nada Fala assim, né? De piolho, né? Você já passou Luiz, você já pegou piolho? Já, claro Passava vinagre? Sua mãe passava vinagre? Minha mãe passava vinagre, cara Olha que mulher pistoída A minha mãe um dia queria passar querosene Nossa, a sua mãe é mais vida louca que a minha Já pensou, cara? Não, enquanto ela não cortava curtinho o Joãozinho Imagina, você gostei de cabelão Eu peguei o Joãozinho Minha mãe cortava curtinho o cabelo piolho Imagina, Luiz Ampeão de cabelo o Joãozinho, cara Ia ser muito divertido Vamos cortar, Luiz Ampeão Vamos Mas você sabe que agora eu não pego mais Porque, lógico Mas é verdade Vim falar no outro dia assim Que quem usa tinta no cabelo Não pega piolho Ah, então vou pintar meu cabelo Porque eu tô cheio de piolho Quer ver? Ah, então você não vai entrar aqui lá Não, não Não, piolho não aguento Mas e o chato? Você já pegou chato? Não, não Chato eu nunca peguei, né? Mas você sabe que é chato Sei E é chato mesmo, né? Ah, então Se é chato que você já pegou Não, não Eu falei que é chato Porque pega na bolinha É ruim, né, cara? Já pensou? Engraçado Mas por que o chato pega só no homem Não pega na mulher, né? Devia ter a chata Porque ele é boa Ué, é uma explicação, mano Você perguntou Eu expliquei Verdade Vem cá Você tá me enrolando muito Tô, né? Tá Eu acho assim Você pode entrar Tá Por favor, confia em mim Eu não vou fazer nada Que você não queira Meu Deus do céu Que vergonha Você viu minha mulher? Minha mulher é das duas de mim Eu vou apanhar ela em casa Alô, pessoal Eu e a minha mulher Estamos brincando De jogo da verdade Mas vamos começar a brincar agora Jogo da verdade Você começa Você começa Jogo da verdade Eu te traí uma vez Eu também te traí uma vez O meu foi primeiro de abril O meu foi dia 14 de fevereiro Ela tá duas de mim Nossa, senhora Não, mas ela pode ficar sossegada Eu vou ficar aqui no cantinho Tá E você já fica aí Como é que chama sua mulher? Minha mulher é uma angelita E ela é lutadora de boxe Mas não faz mal Porque eu sou campeão de corrida Ela não me pega Você também é outro rabuinho? Viu? Foda Você sabe que eu já lutei boxe com a guila? Tem mesmo? Mas eu acho que eu apanho a sua mulher Nossa Mas ó Pra angelita ficar sossegada Tá O que a gente faz? Você fica aí Tá Eu ponho meus pezinhos pra cá Pra ela ver que não tô roçando em você Né? E você vem aqui Ah não, você não sabe Aqui tá muito bom E eu vou ficar sem graça Você não vai ficar aqui Você vai ficar lá Tá bom Eu vou sentar que nem nadador Assim ó Chibum Você entra de nadador De bunda De frente Entra como você quer Eu posso sentar de terno? Ah não, de terno não Eu não gosto de mostrar as tetas Ué, eu tô aqui Põe espuma Igual a minha assim ó Tá bom Vou entrar Vou tirar a roupa Tá Ai que feio boi Vai lá Musiquinha Tcharam, tcharam Tch, tch Tch, tch Tcharam Dedinho na boca Cubinho, vai Tch, tch, tch Tch, tch Ah não Tch, tch Não Não Não, não Essa meia brocha, cara Não, ainda foi O que que é esse dedinho no peito? Não é pra tapar a tetas Parece uma tetas ali ó Ah, sei E essa pererecona rachada Da preta Ah, você ficou lá Não é pra olhar a mão do zéio Deixa eu falar Você sabe o que parece isso? O que? Tira a mão Só um minuto Não, você tá lá Aquelas calças gloss Que calça gloss? Realça os lábios Calça É Aquela que separa a Neuza da Cleuza Eu sei que eu vi É, tenho vergonha É, tenho vergonha Viu É Pode rentar Não vou rentar você tá com as tetas de fome aí ó Eu apanho Você é louca? Eu prezo muito a minha vida Tcharam Que susto A gente tá com as tetas de fome Não Posso rentar? Pode, vem Nossa senhora Ai 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 Quase que eu caio Jesus amado Vocês vão fazer miojo nessa água aqui? Se você falar canja Nossa senhora Você pode comer Nossa senhora Nossa senhora Que legal isso aqui, cara Legal Nossa que vergonha Deixa eu te falar É Você já fez alguma vez assim banheira no circo dos turinos, no show do Brasil Eu nunca vi, mas podia fazer um dia né, uma banheira lá É engaçado É engaçado É engaçado Ah não Você é mais idoso né? Eu sou Eu sou As vezes eu chego com uma menina mais nova, ela olha pra mim e fala vai idoso, vai idoso Entendeu? Bobo Deixa eu te falar, aí você tá me sacaneando né? Você viu? Eu senti Eu senti Não, aqui não Aí do lado Ó, deixa eu falar uma coisa pra você A gente falando do circo, tubinhos, né? Quanto tempo tem? O circo do teatro tubinho começou em 1959 Porque ele foi do meu tio avô né? Aí em 2001 eu retornei com esse circo com o mesmo nome e com parte do mesmo repertório Parte das peças que a gente faz até hoje eram peças de circo que aconteciam desde 1950 Muito legal E vem cá, eu sei que você tem uma atividade muito grande de público Bastante, bastante Por dia sim, são várias sessões né? Nós temos mais ou menos quase 600 lugares ao todo Lota? Quase todo dia lotado Por que? Porque toda noite o espetáculo muda Então tem dia que tem espetáculo pra criança Normalmente o tubinho tá nos espetáculos adultos né? Entendi É um palhaço mais voltado porque eu sou um pouco besteireto, falo uma besteira É louco? Aí o pessoal não fala pra não levar menor de 12 anos Mas é legal, é engraçado Mas você só fala besteira ou você faz besteira? Não, no espetáculo eu só falo besteira Eu faço besteira depois do espetáculo É, com a Angelica né? Vem cá, pra lá no espetáculo, né? No seu, no seu muito lindo É, teve vários colegas nossos, amigos né? Que passaram por lá Aliás, é então E a gente selecionou alguns Pra quê? Que quer fazer pergunta pra vocês? Ai você quer entrar no banheiro com nós também Falei, não vai caber as pessoas tudo aqui? É, eles vão depois Ué, você quer fazer o quê? A minha bunda tá escorregando Eu tô segurando o quê que a minha bunda tá escorregando Meu, você quer fazer a banheira do Dória? É, é engraçado E aí, vocês gostaram? Eu te espero no próximo programa Então, por favor Se inscreve Marca um amigo Deixa uma amiga Deixa um joinha, tá? E a gente se encontra no próximo programa Beijo e até lá E aí, tchau